É brincadeira o gol que esse cara acabou de perder Uma bola no pé, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou Até o padre da igreja do morro rezou pra fazer Uma bola no pé, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou Um primeiro tempo jogado com muita emoção Mas vamos jogar, o gol tá maduro e o jogo tá bom Uma bola no pé, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou Segundo tempo veio o lançamento e o momento chegou Uma bola no pé, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou Um contra-ataque, a bola, o craque, o gato e o gol Uma bola no pé, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou Um contra-ataque, a bola no pé, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou É brincadeira o gol que esse cara acabou de perder Um contra-ataque, a bola no pé, na cara do gol, na cara do gol, na cara da bola o cara chocou Na cara do gol, na cara da bola, o cara chegou Sinto que o tempo veio no lançamento e o momento chegou Na cara do gol, na cara da bola, o cara chegou Um contra-ataque, a bola, o craque, o gato e o burro Na cara do gol, na cara da bola, o cara chegou O jogo acabou e o time ganhou outra vez É ruim de aturar, arranja outro time que esse é freguês Com a bola do pé, na cara do gol, na cara da bola, o cara chegou Pelenária botou no barbante e comemorou Com a bola do pé, na cara do gol, na cara da bola, o cara chegou E o Edinho foi lá no cantinho e quase pegou Quase, 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 na cara do gol, só podia ser o trabalho O melhor, o cara chegou Lá vai o tênor com a bola, sorrindo no jardim do céu Com a bola do pé, na cara do gol, na cara da bola, o pedaço Pico na bola, o leca, viola, rolinho e chapéu A bola do pé, na cara do gol, na cara da bola, o cara chegou